Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas num varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas num varal Tu vem, tu vem Eu já escuto teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto teus sinais E tu virás o amanhã de domingo Eu te anuncio no ensino das catedras Tu vem, tu vem Tu vem, tu vem Eu já escuto teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto teus sinais Tu vem, tu vem Tu vem, tu vem Eu já escuto teus sinais Eu já escuto teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto teus sinais Tu vem, tu vem